Fala, Garela. Garela? Tem luz de marra aqui, eu tô cego. Guardei um trem especial aqui. Meu nome é Diego, conhecido como Pajarito. Minha segunda vez na pré-temporada e eu tô gostando muito. Você tá de boa aí, a cadeira? Você fala seu nome, sua cidade. Só deixa ele fechar ali a porta. Inicia, inicia, inicia. Meu nome é Diego, conhecido como Pajarito. Númeral 513 da moto. E eu fui influenciada pelos amigos pra começar a andar de moto. Fiz quinto colocado em 2021 na geral do Campeonato Brasileiro. E eu vim aqui na pré-temporada pra evoluir mais. E consegui andar lá fora e ser campeão brasileiro. Olá, meu nome é Gabriel. Eu tenho 11 anos e eu comecei a andar de moto quando eu era bem pequenininho. E influenciado pelo meu pai, que ele andou quando ele era menor. Ele ganhou os títulos regionais aí. E eu gosto muito do esporte. Eu vim aqui pela segunda vez na pré-temporada. Tô gostando muito. Eu espero evoluir e o meu sonho é ter um resultado muito bom no Brasileiro esse ano. Eu vim de Uberlândia. E é isso aí. E aí, galera. Meu nome é Pedro. Eu fui influenciado pra andar de motocross pelo meu pai. Porque quando ele era mais novo, ele já era adolescente. Ele andou, ele correu brasileiro, correu o Campeonato Paulista. E aí eu gostei muito e eu quis andar também. Aí eu comecei a andar numa moto PW. Aí eu fui evoluindo e meu sonho é ser campeão brasileiro. Eu vim da cidade de Uberlândia. E é isso. Minha segunda vez na pré-temporada e eu tô gostando muito. Fala, galera. Meu nome é Nicolas Tagina. Eu tenho 20 anos e sou do Luiz Eduardo Magalhães. Meu nome é Pedro. Tenho 10 anos. Gosto de andar de moto. Meu sonho é ganhar em campeonatos nos Estados Unidos e em outros países. Ganhar o Brasileiro. E também moro em Luiz Eduardo Magalhães. E fui influenciado pelo meu pai pra andar de moto e gosto muito. E eu também, desde sempre, fui apaixonado por moto. E comecei a andar influenciado pelo meu pai e pelo meu irmão também. E a gente já tá aqui na pré-temporada pela terceira vez esse ano. E é isso. Fala, galera. Meu nome é João Luiz. Eu vim da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Tenho 13 anos. Sou tia em Yamaha, né? Ano de 1985. Meu sonho é talvez um dia correr um loretta, acompanhar o Campeonato Brasileiro aí. Mas a gente tem que evoluir mais pra chegar nesse nível, né? Ainda. É minha segunda vez aqui na pré-temporada. Ano passado eu passei três semanas e esse ano eu vou passar uma. Mas, se Deus quiser, ano que vem a gente tá de volta aí. Bora acelerar e evoluir pra, se Deus quiser, onde vai chegar nosso sonho ainda. Fala, galera. Beleza? Meu nome é Paulo Ricardo. Vim de Yomas, Goiás. Tô no motocross por mais hobby hoje. Já corri profissional, mas hoje não. Não corro mais. Tamo aí na pré-temporada. Já faz cinco anos que tô aqui desde o início. E tamo aí pra evoluir sempre. Tem sorte não, é? Vai, você correu o Brasileiro um dia, né? Competei o campeonato inteiro e tamo aí. Não dá pra ver nada, né? Põe na teta que nem você põe, mano. Não, não, não. Não, não, não. Tem uma palma única. Ah, Uber. Peraí, deixa eu só focar aqui em você. Fala, galera. Fala, galera. Meu nome é Pietro Darienzo. Número 960. Eu ando de 150 CRF importada. Meu maior sonho é ser campeão brasileiro do motocross. E eu sou de São Paulo. É isso. Cê tem pai, banda em bolsa. Tô top, é isso. Jogou duro. Vambora. Fala, galera. Meu nome é Atos Paulo. Vim de Umas, Goiás. Tô andando de Yamaha 250. E meu maior sonho é ser campeão brasileiro. Fui influ... Peraí. Não, não, não. Continuamos. Vai lá. Fala, influenciou o quarto depois. Ah, tá. Fui influenciado a andar de moto pelo meu quadrinho. E tô aqui até hoje. Só? Só? Ixi, não podia ter cortado mesmo. Só? Valeu. Tá bom. Tamo junto. Valeu. O que que é pra falar mesmo? Você fala seu nome, sua cidade, quem foi seu influenciador pra estar no meio do Botocross. Fala seu sonho e encerra. Fechou. Fechou? Um, dois, três, dois... Fala galera, sou o Murilo, São Paulo capital. Fui influenciado a andar de moto por amigos. Eu ando de 250 nacional. Meu sonho é disputar o brasileiro. Vim aqui pro Wellington pela primeira vez. E buscando evoluir aí pra conseguir realizar meu sonho. Valeu. Fala Garela. Fala Garela. Garela? Inicia, inicia, inicia. Tá, vai lá, deixa eu cortar aqui. Fala Garela. Galera. 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 Pera aí, pera aí, deixa eu baixar aqui. Fala Garela. Galera. 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 Fala galera, beleza? Eu sou o Luíde Perlata de São Paulo. Eu ando de Y85. Eu fui influenciado a andar de moto por um amigo meu, que eu tenho um camping com ele. E eu quero agradecer aí meu pai, minha mãe, minha família inteira. E minha primeira vez que eu tô aqui no Wellington Garcia. E meu sonho é ser campeão brasileiro ou de fora, não sei, dos Estados Unidos. E é isso. Valeu. Meu nome é Lucas. Sou da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Comecei a andar de moto tem mais ou menos um ano. Por influência própria mesmo. Vi a galera lá, em vez de quando tinha algumas corridas, treinos e etc. Fui ali batalhando, comprei uma moto. Comecei a andar de pouco em pouco. Depois vi que a galera de lá da minha cidade frequentava bastante aqui a pré-temporada. Essa vez é a minha primeira vez aqui. Gostando bastante. E estamos aí, vendo o que a gente consegue fazer para cada dia ser melhor. Não tenho vocação profissional. Faço só por hobby mesmo, mas curto demais. Não posso nem voltar? Vou deixar a ponta pela frente,ンボ. Não Imanianco de aqui. Claro. Comenta legal. Agora Princesse. Na minha throttle. Eu posso passar pra minhas pi Mortonias. Pode ser, mas tem que passar na frente. Eu acho que我要 passar pra minhas piyas. Fantérito. Fantérito. Labo aqui, calo. Já? Abaixa um pouco, né, então você vai ficar mais carinho. Abaixa, caralho. Ó, levanta o senso, abaixa já. Pode levantar aqui, ó.